Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Pada, você já sabe como é o esquema Vai dar merda, vai O esquema é a gente tentar vencer Acertou Defendi de costas É bicha Costinha, de costinha Sumiu Caraca, explodiu no jogador Putz, eu ia pegar, eu ia pegar É mentira Tiro Putz, já tira, tira daqui que estamos tomando sufoco É só sufoco aqui que estamos tomando Maluco Sai da parede Sai cara, pula Botei de ladinho ali Para o cara, para o geral Gol Golaço, Cacilda Fui como? Era o treino Fiquei treinando aqui Às vezes você ganha, às vezes você perde Às vezes você perde muito Antes de começar a ganhar É assim que funciona Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Roubou meu gol Roubou meu gol, cara Eu sou ladrão, rapaz Vai Cocu para a cobrança Ele e Safarel Vai partir Cocu Na perna esquerda Ele e Safarel Sai, sai, sai Sai que é sua Safarel Ah, eu errei o tempo Nossa, o amigo está latando o gol Muito goleirão Que piada velha Olha o gol, olha o gol Ele roubou meu gol de novo Se fodeu O cara roubou meu gol de novo Estamos jogando bem Estou ficando entrançado com a galera aqui Aê Pô, muito bom, cara Queria botar, adicionar esses caras no meu time Não tem como Haha, muito bom, estrategista É que eu adiciono Tem como bom ver se eu consigo adicionar essa galera Bom, se você gostou desse vídeo Se você gostou dessa partida Deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de se inscrever aqui no meu canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Nas redes sociais Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, galera Um abraço Tchau 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 Tchau